E a Andrea Fusinelli, jornalista, que tá aqui comigo, ela trouxe várias ideias. Na verdade, é um kit, um kit salvar o meio ambiente. Podemos falar assim, né, Andrea? Podemos, é um kit lixo zero. Lixo zero, adorei, adorei. E, gente, é coisa simples, é coisa que dá pra você fazer aí na sua casa. E o melhor, acaba economizando, né? Porque muita coisa que você ia comprar, você começa a usar. O que você leva na sua bolsa aí, contigo sempre? Olha, eu tenho o kit que são os canudinhos de inox, um pra mim, um pro meu filho. Ele gosta mais desse curvadinho, eu prefiro esse aqui. Esse aqui você comprou ou você fez? Esse eu comprei pela internet, mas tem vários lugares que já estão vendendo. É inox, gente? Então você pode reutilizar. E aí, a dúvida é, o pessoal, ah, mas é nojento, fica resíduo. Não, não fica, porque não sei se dá pra mostrar. Tem essa escovinha que acompanha. Aqui. Que você lava. É como se fosse aquela escovinha de mamadeira? Sim, exatamente. Só que pequenininha, né? Exatamente. Você pode pegar até aquele, como se fosse aqueles de rímel descartáveis, né? E você pode ter um, guardar com você, e você usar. Lavou, dá aquela espiadinha, tá limpinho. Isso. Pode guardar de novo. Boa. E esse outro canudo aqui, o que é isso? Ah, então, isso aqui é um canudo mamão. Ah. É, é o talinho do mamão. É o talinho do mamão. No festival, eu uso a combuca comestível, e pra água e suco, eu uso esse aqui. Que máximo. Olha, ele é lisinho por dentro. É, você é só cortar o talinho do mamão ou de mamona e esterilizar com o hipocloroide de sódio, que é aquele líquido que lava verduras. Verdura. Deixa lá cinco minutinhos, enxágua, deixa de pezinho assim pra escorrer bem e tá pronto. Você pode usar por umas duas, três semanas. Aí ele começa a secar e começa a ficar muito estreitinho. Aí você substitui, corta mais um talinho de mamão. Esse pode jogar fora, não tem problema, né? Sim, e esse é custo zero, né? Exato. Esse aqui tem um custo, esse é custo zero. Esse aqui é custo zero. É, você pode usar. Às vezes você tem aí no quintal da tua casa. Só você ir lá procurar. Esse kit eu achei o máximo também. Então, esse aí, como a gente vai muito em restaurante japonês, eu tenho os hachis, né? Esse é o meu e esse é o do meu filho, porque é preciso do... Da borrachinha, né? É, exato. E a gente tem esse aqui também, ó. Esse daqui, só voltando um pouquinho, esse aqui é do quê? Ele é de acrílico. Acrílico, ó. É, de acrílico. Ou seja, ela guarda, gente, aqui, nessa bolsinha? Guarda nessa bolsinha, guarda tudo aqui. Tem um hachizinho, o outro hachi, os canudos, a escovinha. E coloca também esse kitzinho aqui de talher, ó. Essa faquinha corta de verdade, viu? Ela funciona. Esse aqui é aquele de acampamento, não é? Então... É parecido, pelo menos. É, mas ele é bem prático e ele é bem resistente, tá vendo? Ele é fácil de limpar. E o legal é porque, assim, isso aqui, ó, quando você vai pegar uma comida em algum lugar ou geralmente levar pra casa, eles dão aquele talherzinho de plástico que é bem unzinho, né? Você comeu, você não consegue guardar tanto. Você nem chega a pegar aquele lá. Não. Você já fala, não precisa mesmo. É, não, não pego nem o canudinho e nem os talheres. Mas quando a gente vai em alguma festa que tem aqueles descartáveis, a gente não usa. Porque, na verdade, aí, esse aqui eu dobro assim, ó. Uhum. Não ocupa espaço nenhum na bolsa, ó. Imagina. Olha aqui o kit, gente. O kit pra salvar o nosso mundão. Opa, aqui tá bom, ó. Pronto. Você não tem uma sacolinha dessa? Não faz mal. Você embrulha num guardanapo aí de tecido e pronto. Tá guardadinho aqui. Gostei. Depois a gente termina pra mostrar esses daqui. Vamos ver, vamos ver. Ó, qual é o risco de acontecer? Gari ali limpando. Deve ser Japão, algum lugar assim. E o cara do carro jogando lixo no chão. Ali pro gari. Ó lá. Ó lá, ele vai jogar de novo. O cara pegou e jogou dentro do carro. Dá pra pôr de novo? Não, eu quero pôr de novo isso aí, porque é muito bom. É muito bom. E o cara ainda brigou. Ó lá, jogou um negócio, jogou outro. Como se o gari fosse ali o empregado dele, né? Obrigado a catar esse lixo aí. Olha lá. Esse cara teve um espírito, hein, gente? Pegou e jogou dentro do carro, não pensou duas vezes. Seu porco! O que você tá fazendo aí? Olha. Não é uma atitude, assim, que a gente possa falar exemplar, né? Mas que dá uma raivinha, não dá vontade de fazer isso. Nossa. Quando joga na frente do carro, você tá parado atrás. Eu buzino. Quando o cara da frente começa a jogar, abre a janela, joga a lata no chão. Eu... Gente, onde tá com a cabeça, né? É, é muito, é muita cara de pau. Bom, e a gente mostrando coisas tão incríveis, fáceis, baratas, algumas de graça, como isso aqui, ó, que você pode ter aí no seu quintal. Enfim. Agora, isso aqui eu não sei pra que serve o que você trouxe. Esse, você vai ter que me falar. Ó, que legal. Aqui, são discos de... É um disquinho de crochê, ó, não sei se dá pra mostrar. Quase um fuchiquinho, né? É, você pode comprar ou você pode fazer, se você tiver habilidade aí com trabalho manual. Isso aqui é pra tirar maquiagem, Mira. Ah, que legal. Você põe o demaquilante ou passa no rosto, tira, depois você lava, deixa no banheiro, no dia seguinte você usa novamente. Você não usa algodão? Você não usa lencinho umedecido? Sim. Você não usa nada? Você usa isso aqui e reutiliza, reutiliza. Gostei, hein? Gostei desse aqui. Show de bola. Esse aqui eu vou começar. Esse também pode ser custo zero, porque se você conhecer alguém ou se você souber fazer crochê, um pouquinho de linha você consegue fazer um disquinho desse. E esse, você vê que ficou um disquinho parecido com aqueles disquinhos de algodão, né? Que a gente compra de montinho, né? Aqui. E ele é fofinho, gostosinho pra tirar a maquiagem. Tá? Quem não sabe fazer crochê pode ser até um tecido gostoso, não é? Se tiver um retalho. Eu acho que sim. É que esse ele é bacana, porque como ele tem as... Ele é de algodão, essa lanha é de algodão. Tem os pontes, né? Ele tira muito bem, remove muito bem a maquiagem pra nós, mulheres. Boa, boa, boa. E esse copitio? Esse copinho aqui é um copinho de silicone. Tá. Que é o mesmo dela? É dela, é. Ah, é o seu, esse, Kátia? Ah, é o seu. É da Kátia. Ele dobra, mas ele tá com um pouquinho de água aqui, não dá pra dobrar. Ele fica chapadinho. Sobra, é, e guarda assim, que ela cedeu aqui pra gente. Eu tenho um também, mas o meu não veio hoje. E você carrega isso pra todo lado, né? Sim, carrega isso pra todo lado, o tempo todo. E ele é bom também, porque como ele é feito de silicone, ele, você pode tomar tanto quente quanto frio, que não vai liberar nenhum tipo de dioxina que faz mal pra saúde, entendeu? Deu do plástico. Perfeito, perfeito. E também não esquenta muito a mão quando você toma uma coisa quente, ele preserva um pouquinho. É, não sim. E outra, é tudo, tudo a gente tem que pensar, é um investimento que você faz inicial, mas depois você não vai precisar fazer mais. Nunca mais. Pensa bem. Isso aqui vai ficar com você, ó, você pode até passar pro seu filho depois, dependendo do quanto você usar, né? Mas é verdade. A condição que tiver, né? Vai durar muito. Aqui o nosso vidro, querido. Então, é, isso aqui é uma dica legal pra botar na mesa ou na cabeceira da cama e botar e você vai tomando. Você não precisa, na mesa de trabalho, é aquelas garrafinhas de plástico. Tem a garrafinha de plástico. Isso aqui é uma ideia de uma amiga, a Bárbara. Tá. Ela faz, ela monta a marmitinha dentro desses vidros. Isso aqui é um vidro, ó, não vou mostrar a propaganda, mas é um vidro de algum produto, azeitona, de repente. Sim. E ela monta aqui, coloca o arroz, coloca a carne e tudo. E uma dica legal, porque eu também sou chefe de cozinha e eu gosto de pesquisar algumas coisas. Se você quiser levar uma salada aqui, é legal você colocar o azeite, o limão, o seu tempero aqui e monta as folhas. Na hora de comer, faz assim, tempera. O azeite já cai. E tempera a sua salada. Fica bem legal. E quantos vidros, né, que a gente não tem em casa, né? Sim, que descarta, né? Descarta e tudo mais. E as sacolinhas famosas? Então, essas aqui são as sacolinhas. Essa aqui é de um mercado mesmo, tem umas baratas. Ó, ela fica até bonita pra você comprar. Fica. Tem sacolinha, sacola que custa 3, 4 reais. E cabe muita coisa, você vê, é muito grande, né? Tem as menorzinhas, foi uma compra rápida. Tá, e você vai e você não utiliza as sacolinhas de limão. Sim, sim. Como que você descarta o lixo na tua casa? Então, na minha casa nós temos uma composteira, como apenas duas pessoas moram lá, eu e uma criança de 4 anos não gera muito lixo. Certo. E de manhã eu fico trabalhando em uma cozinha, então eu já não faço almoço em casa, então gera pouco lixo. Mas eu gerava assim, um balde de lixo 3 por semana, né, pro lixeiro levar. Ah, quando eu adotei a composteira e o lixo reciclado... Diminuiu muito. Às vezes eu passo uma semana sem pôr o lixo na rua. Que delícia, gente. Porque eu já era pouquíssimo lixo. Então, as cascas de frutas, de verduras, restos assim de alimentos... Vai pra composteira. Vai pra composteira, que depois a gente usa na horta. O excedente, que não cabe na composteira, eu ponho direto na horta mesmo. Faço um buraco, coloco ali e ela já vai incorporando. Ah, que delícia, né? E o reciclado... Não sei se o pessoal de casa sabe, né, mas o lixo não desaparece, não é mágica. Tipo, pôs pra fora de casa, pôs pra fora do planeta, não. Você põe lá ele pra fora, vai passar alguém, vai pegar o seu lixo e vai levar pra outro lugar perto da gente. E se a gente não recicla, eu aplica. Então, e uma coisa legal é que... Ah, eu sou ecológica, eu uso biodegradável. O biodegradável, ele é menos ruim do que o lixo comum. Só que ele não é tão ecológico. Por quê? Porque o biodegradável, ele vai ser incorporado no ambiente. Vai ficar algum resíduo. Então, por exemplo, sacolinha de plástico. Ah, mas é oxibiodegradável, as sacolinhas de plástico. O que é o oxibiodegradável? É uma química que coloca no plástico pra ele se dissolver no ambiente. Só que essa química fica no ambiente. E ainda não tem estudos mostrando se essa química vai pros lençóis de água, se contamina a terra. Ainda não tem, porque é muito novo esse produto. Tá. O ideal mesmo é você usar uma sacola dela. É retornável. Se não tiver jeito, eu vou precisar comprar um produto que tá num plástico desse. Vai um refiltro, talvez, de alguma coisa. E eu tenho o comum e o biodegradável. Eu preciso escolher entre um dos dois. Eu posso comprar? Eu prefiro pegar o comum. Eu prefiro pegar o comum, que ele vai pra reciclagem. Tá. É certeza de como ele vai ser colocado. Eu prefiro.